Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se refez Seu canto se faz ilusir Podemos ouvir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria O seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que vive a falar e a criticar Querendo esnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular Com a nossa cultura popular Pro lado de lá Fronteiras não há pra nos impedir Você não samba mas tem que aplaudir Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs 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 A batucada dos nossos tantãs